Ora, tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. No 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que você reconcilieis com Deus. Até aqui. Vamos orar a Deus. Vamos ver o que Ele tem para nos falar essa noite. Eu não tenho nada de mim, estou esperando Ele. Querido Pai e Soberano Deus, essa é a Tua palavra, Senhor. E o Senhor e essa palavra são um só, Pai. E o Senhor é o autor dessa palavra, Senhor Deus. Nós, Senhor, somos pobres mortais de carne, Senhor. Não passamos de um punhado de terra, Senhor Deus. Mas o Senhor, ó Deus, nos enviou aqui para ser Seus representantes, ó Pai. Não porque fomos bons ou somos bons, não, Senhor. É o beneplácio da Sua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, tira eu da frente agora, Senhor, para que o Senhor possa entrar em cena, ó Pai. Ocupa esse vaso tão indigno, Senhor, talvez o mais indigno que está aqui, Senhor Deus. Mas Tu, ó Deus, sabe todas as coisas. Controla cada espírito aqui, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Nenhum homem merece honra e glória, só o Senhor merece, ó Pai. Te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Podês assentar, irmãos? Embaixadores do reino. Embaixador, uma categoria, a categoria mais importante, o grau mais elevado diplomático de uma nação a outra. Presidentes, reis, enviam embaixadores para ser seu representante ali naquele país. Esse embaixador, ele faz relatórios e manda para ele de como está sucedendo naquela nação, o que está se passando. Esse embaixador, ele pode dar notícias boas e também más. Esse embaixador, ele também tem seus deveres ali naquela nação. Deveres do embaixador. Representar o governo ao qual o enviou e promover que seja conhecido o reinado ou o reino do seu rei. O que nós estamos fazendo nesse mundo, às vezes nos perguntamos, qual a real intenção de nós vir a esse mundo? Para fazer um peso na terra aqui, talvez não. Deus nos enviou aqui com um propósito. Saímos do tempo e entramos, saímos da eternidade e entramos no tempo com o propósito de ser seus embaixadores. E o embaixador, ele tem autoridade, ele é como se fosse o próprio governante falando. Tudo o que ele falar, assim tem que ser. Porque a ordem vem de cima, ele é um subordinado do seu rei. Se vê que nesses outros países aí, quando manda um embaixador lá, que esse embaixador está sendo maltratado ou coisa assim, o governo envia boicotes comerciais e assim por diante. Em muitos casos, quando é morto o embaixador de uma nação, é declarado guerra aquilo. Por isso, o embaixador, ele é o mais alto grau diplomático de uma nação com a outra. E o Senhor Jesus nos enviou para ser embaixador dele aqui na terra. Informar seu governo sobre acontecimentos da nação estrangeira. Pode pensar, o irmão está querendo fazer uns estudos sociais, hein? Não, irmãos. Vê o que é a função do embaixador e nós vamos entrando na palavra. Informar o governo o que está acontecendo. O que nós fazemos quando nós oramos a Deus? Senhor, a coisa não está fácil aqui. As lutas aumentam a cada dia, a perversão aumenta. Tudo está difícil. Estamos informando a Deus, estamos dando relatório a Ele. Quando fazemos nossas petições a Ele, estamos informando a Ele qual é a necessidade dessa nação. O que nós estamos fazendo? Nós estamos orando, às vezes, pelo prefeito. O irmão Brana nos ensina que devemos orar para os governantes. Estamos dizendo, Senhor, esse governante aqui da terra não é capaz, Senhor. Mas o Senhor lá do teu reino pode vir e capacitar esse homem. Promover relações de amizade entre os dois países. O que nós fazemos aqui é promover o reino dos céus. Por que promover o reino dos céus? Deus quer que todos se salvem. Ele morreu pelos pecados do mundo todo. Não foi só para os meus, para os seus pecados. Não, para o mundo todo. Mas o mundo não quer. E quem quer vai ser salvo, né? Então o embaixador faz isso. Em Mateus 18, 18, 18. Vamos lá voltadinho em Mateus ali. O que que Jesus nos diz ali? São Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é a comissão que Deus deu para cada embaixador. Tudo que fizeres aqui será feito no céu. Por isso, se tiver um comum acordo entre dois ou três, e assim for acordado, será ligado no céu. Mas se desligar aqui, será desligado lá. Porque Deus deu essa comissão aos seus discípulos, e é nós que cremos nele. Deus enviou nós como seus embaixadores, nos deu autoridade sobre as enfermidades, demônios, etc. Ah, mas aí é complicado, né? Demônio e tal. Mas não é nós, irmãos. Não é nós que fazemos nada. O homem não é páreo. Para o mais fraco dos demônios, o homem não é páreo. É Deus que toma o homem, e ele usa aquele vaso, e ele faz aquele vaso, é como se fosse uma marionete, ele faz o afai, faz aquilo, faz aquilo outro, porque ele mora dentro do homem, e ele faz o trabalho. É porque Deus é espírito, e Deus necessita de um corpo para ele fazer as obras. O Senhor Jesus, ele tem umas mãos, hoje são as minhas e as suas. Ele tem olhos, são os meus e os seus. Vocês e eu somos representantes desse reino. Amém? Isso é verdade, irmãos. O irmão Berna fala muito nas mensagens sobre ser um representante do reino dos céus. Em Marcos 15, 16 a 18, uma ordem é dada pelo nosso rei, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar, anunciar, falar sobre um reino onde o rei é justo, é bom. Esse rei não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Por ele ser bom, ele também é justo. Se não quiser obedecer as suas leis, as suas ordens e a sua misericórdia, virá punição. Mas primeiro ele dá a oportunidade. Nenhum homem, nenhuma mulher pode se queixar que Deus não dê oportunidade. Nós recebemos oportunidades. E agarramos a oportunidade quando ela veio. Nenhum pecador terá desculpa naquele dia no juízo e dizer, Senhor, mas eu não fui avisado que o teu reino não era chegado. Ele disse, não, vocês não podem dizer isso. Havia programas de rádio. Havia programas nas ruas, os evangelistas. Havia nas igrejas, na internet. Você abre aí, tem culto a toda hora, a todo momento. É impossível alguém dizer que não viu falar de Jesus Cristo. É impossível alguém dizer assim, nunca ouvi falar de Jesus. A não ser que não ouça o... É impossível, irmãos. Esse evangelho será anunciado. O Senhor Jesus disse, ele vai ser anunciado até os confins da terra. Até a última criatura vai ser anunciado. Ninguém vai ficar desapercebido ou desavisado. Quem não crer no que se rei manda dizer, será condenado. Não creu, vai ser condenado. Mas se creu, tem vida eterna. É simples. Não é por méritos. Não é por, ah, eu vou ser bonzinho, isso, aquilo, outro. Irmãos, as obras mostram que você é um salvo. Não é salvo por causa das suas obras. As suas obras e as minhas mostram que nós somos salvos. Por exemplo, as irmãs usam saia longa e cabelo comprido não para ser salvo, porque elas são salvas, elas fazem isso. Isso é espontâneo. Isso flui de dentro. Não é imposto isso. Muitas pessoas dizem para mim, mas irmão, na tua igreja a religião é muito dura. A doutrina é dura. Não, aqui não é imposto nada. É falado a palavra e a pessoa faz de bom grado. Se é um filho, ele vai acatar as ordens do pai. Se é uma filha, ela vai querer andar conforme o pai quer. Esse é o povo de Deus. Um povo concordado. Deus diz assim, ele faz assim. Deus diz não, ele faz não. Alguns sinais acompanham esses embaixadores. Em nome desse rei expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algo mortífero, não lhes fará dono algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Irmãos, esse Marcos 16, 17, isso sempre me chamou a atenção. Isso deve acompanhar. Tem que acompanhar. Senão é um evangelho fraco. Mas irmão, tem que vir um pastor lá do outro lado do mundo para poder orar porque ele tem dom de cura. Mas aqui a Bíblia fala aos que crerem. Não fala ao pastor, bispo, apóstolo, ministro, seja lá quem for. É aos que crerem. Não é destinado a um só homem. O próprio irmão Brana, quando ele estava pregando, ele dizia, você, irmão, que está do lado, põe a mão sobre a outra, irmão, você que está do lado. É aos que crerem. Não é exclusivo ao profeta, ao apóstolo, ao ministro, ao evangelista. É aos que crerem. Se nós cremos, é possível. Como diz o hino, tudo é possível aquele que crê. Tudo. Não, diz, esses sinais seguirão só os pastores. Não, não. Seguirão aos que crerem. Jesus disse, aos que crerem. Todos, sem exceção. É para os crentes. Todos que realmente creem, têm essa autoridade. Quem realmente crê, tem essa autoridade. Como você vai orar para uma pessoa que está doente ou coisa assim, e você chegar meio desconfiado achando, não, eu acho que não vai dar certo, porque eu sou fraco. Irmão, eu digo, o mais humilde crente, ele pode saber não pregar, não cantar, não fazer nada disso. Ele não precisa ter nenhum desses dons. Ele sozinho, ele é capaz de derrubar o império das trevas de joelho. Porque é aos que crerem. Não é o mais forte ou o mais fraco, irmãos. O mais humilde crente, irmãos, dessa mensagem, dessa palavra, ele pode fazer um estrago no inferno. Eu falo isso porque eu tenho visto, irmãos. Eu saía dias atrás aí, estive em uma denominação, ouvi. O quão alegre eles ficam só com os dons. Um pouco dos dons, irmãos, eles se alegram. Imagina quem tem toda a verdade. Nós era para estar dando um pulo de alegria. E essa autoridade também não nos foi dada. É aos que crerem. Aleluia. Por que acontece milagre? Porque eles crerem. Não estou dizendo, irmãos, que somos incrédulos. Mas isso está faltando nos acompanhar. Às vezes nós temos que nos pôr contra a parede e dizer, mas se Deus realmente está conosco, cadê as curas? Cadê os milagres? Já passaram? Ai, irmão, mas isso foi só para os dias do irmão Brana. Estamos nos dias do irmão Brana. A mensagem continua percorrendo o globo terrestre. O mensageiro se foi, mas a mensagem continua a mesma. É o assíndios do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O irmão Brana disse, nunca disse, irmãos, quando me partir acabou. Ele disse, prossigam, prossigam com a mensagem do rei. Continue manuseando essa espada. Continue cortando os demônios ao meio. Aleluia. Às vezes nos afrouxamos por uma dorzinha de cabeça. Eu digo isso de mim mesmo. Às vezes me envergonho. Primeira coisa, tomar algum remédio para dor de cabeça. Mas cadê o Deus do céu? Que um dia comissionou Elias. E Elias desafiou os profetas de Baal. É o mesmo Deus ou não é? É o mesmo Deus. Elias fez um desafio com os camaradas e disse, faça o que vocês quiserem aí. Vamos ver se esse Deus de vocês responde. Responde nada. Ídolo feito por mão de homens. Não tem poder algum. Mas o que fez os céus e a terra. Esse sim é capaz de fazer chover fogo do céu. Ele fecha para que não chova. E ele chove quando ele manda. Através de quem? De um embaixador. Deus tem seus representantes nessa nação. Aqui em Caxias e no mundo todo. Ele sempre teve um representante. Homens e mulheres que tomaram essa espada. E não duvidaram, mas creram. E foram até o fim. Aleluia. Que Deus nos ajude. O irmão Brana diz na mensagem de confirmação da comissão. Parágrafo 42 e 40... Do 42 até o 44. Qualquer falsário pode ter assim as chamadas credenciais. E ainda assim não ser um artigo genuíno. É por isso que creio que todos aqueles que vêm para o nosso meio. Chamando-se de cristãos. Embaixadores enviados do céu. Deveriam ter uma confirmação da sua comissão. Eu creio que deveria haver uma confirmação da sua comissão. O irmão Brana fala que não é o uniforme. Não é o crachá. É o que ele carrega dentro. Se é do reino dos céus. Vai identificar com essa palavra. Ele vai pontuar com cada tio. Cada vírgula. Cada acento. Ele vai crer em toda ela. Esse é o embaixador. O verdadeiro embaixador do reino dos céus. Agora nós percebemos que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 16. Que todos que ele enviou com a comissão deveriam carregar isso como uma confirmação. Esses sinais seguirão aos que crerem. Agora ele não disse talvez seguirão. Ou pode ser que sigam. Não é talvez ou pode ser. Esses sinais seguirão. A ordem é clara. Esses sinais devem seguir. O evangelho sem cura. Sem libertação. É pobre. O evangelho que é pregado somente bens materiais. Esse é o evangelho pobre. Não é o evangelho da cruz. Como Paulo disse. Se vieram outros que pregaram outro evangelho diferente. De que temos pregado. Que seja anátema. Não é o evangelho da cruz. Várias e várias igrejas por aí professando. A verdade está conosco. Como nós estávamos fazendo evangelismo. Aqui no Jolom sábado passado com os irmãos. Estava falando com uma pessoa. Como encontrar Deus. Pois é como encontrar Deus. Essa igreja que diz que está com Deus. Outra diz que está com Deus. Toda dozela. Bota ele no teste da palavra. Se ele crer em toda a Bíblia. Ele está com Deus. Mas se ele fizesse só um versículo. Não. É falso. O falso vem com a parte da verdade. O verdadeiro crer em toda a palavra. E tudo que diz Deus. Ele acata e diz. Obrigado Senhor Jesus. Vamos ver. No Novo Testamento. Como esses embaixadores começaram. A se manifestar. Em Atos 1 e 8. O que nos diz a escritura aqui. Glória a Deus. Embaixadores de um reino. Onde o rei é justo e fiel. Esses somos nós irmãos. As vezes olhamos para nós e não somos nada. Na verdade não somos nada. Mas Deus mora dentro de um vaso de barro. Ele se agradou a morar dentro de um vaso de barro. Assim ele quis. Ele é Deus. Ele poderia ter mandado os anjos dele. Não. Vou mandar os meus filhos. Empregados não. Mandar os meus filhos. Porque eles vão por livre e espontânea vontade. Não por ordem. Por livre e espontânea vontade. Aqui diz. Em Atos 1 e 8. Quando desce o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tomo como em Jerusalém e Samaria até os confins da terra. Quando desce o Espírito Santo. O homem recebe a confirmação da sua comissão. Não. Agora estou apto a representar esse governante. E esse rei. Nenhum seu Espírito Santo poderá representar. Quando desce o Espírito Santo. Deus diz. Não. Agora está uma parte de mim com você. E você vá. Que tudo o que se fizer. Eu assino embaixo. Um representante legal. Um representante enviado dos céus. E aqui em Atos dos Apóstolos. Nós vemos um monte de coisa. Que os apóstolos fizeram. Depois. Que foi confirmada a comissão. Depois que eles foram para o cenáculo. Esperaram até. Que do alto foram revestidos. E esperaram o que é do alto. Não foi o ensinamento de um seminário. Que formou os pregadorzinhos. Não. Foi do céu. Que desceu o fogo. E confirmou. A comissão deles. Eu gosto muito disso aqui irmãos. Isso aqui mostra. Que Deus é totalmente contrário. Ao que o homem pensa. Deus é totalmente contrário. Ao sistema do homem trabalhar. O homem quer estudar Deus. Deus não é estudado. Deus é crido. Eles querem provar Deus. Através disso. Daquilo outro. Se eles olhassem para uma simples planta. Eles veriam Deus. O Mombrana diz. Que um cientista. Por mais sábio que seja. Não cria uma grama. Não cria uma folha de grama. Somente cria sim. Era fácil. Não. Nós queremos ver. Se tem Deus mesmo. Vamos ver alguns sinais dele. E Deus não é obrigado. A fazer espetáculo para ninguém. Deus não é obrigado. O diabo. Um dia desafiou ele no deserto. Transforma essas pedras em pães. Deus não. Não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não sou obrigado. Satanás. A fazer pão aí. Para você ficar vendo. Espetáculo. Não diabo. O que nós vemos irmãos. O que mais acontece hoje. Chamadas igrejas religiosas cristãs. Que de cristã não são nada. Mas são religiosas. Espetáculo com o diabo. Diabo. Vou te entrevistar. Como é seu nome. Aonde você veio. O que você faz. Não tem que deixar o diabo fazer espetáculo. Ele tem que fechar a boca e se mandar. Por que eles não fazem isso? Porque não tem a comissão. Se eles tivessem a comissão. Eles creriam em toda palavra. E o diabo não ia ficar fazendo brincadeirinhas. Não. O diabo sabe aonde ele está trabalhando. Ele sabe aonde ele vai. Como dizia meu avô. Ele sabe que mata ele lenha. Ele conhece o gado. O diabo conhece o frouxo. O encabrunhado. O medroso. Mas quando ele vê um crente de joelho. Aí ele parte. Porque ele sabe que Deus está comissionando aquele homem, aquela mulher. Quando os problemas não tem mais solução. Quando para você está tudo acabado. Quando você acha cheguei no fim da linha. Agora será totalmente aniquilado eu. Deus diz não. Peraí rapaz. Você é meu representante. Você é minha representante. E você fala com Deus. Eu diz não. Assim vai ser feito conforme a tua vontade. Irmãos. Eu posso dizer com autoridade isso. Estou há quase seis anos em Caxias. O irmão Hélio foi testemunha da minha longa jornada no começo aqui. Quando eu cheguei aqui. Fui pedir emprego na empresa. O empresário fez um monte de perguntas para mim. E eu vindo do sítio. Cheio de medo. E vergonha. Ele disse para mim. Rapaz. Você vai passar fome aqui. Eu digo. Não diabo. Vou passar fome coisa nenhuma. Para ver se eu desisti do meu chamado para vir aqui. Não porque eu tenho que servir só em Caxias. Não. Mas irmãos. O irmão Humana diz que nós somos predestinados para servir a Deus. Num determinado lugar. Num determinado pastor. E se nós sairmos fora disso. Nós vamos estar em problemas. E eu demorei tempo para ver. Que o meu chamado para servir a Deus era com o pastor Neri. O pastor falava. Eu duvidava. Não. Mas não é assim. Porque eu duvidava de um homem enviado de Deus. Eu queria saber mais do que o meu pastor. Mas eu era o sabichão. Só levava nos dedos. Onze anos de atraso em minha vida. Onze anos. Não são onze meses nem onze dias, irmãos. Onze anos de atraso por causa de ser rebelde. Não entender o propósito de Deus. E Deus ainda tendo paciência, né? Não, meu filho. Vai aqui. Vai lá. Até de repente ele me deu uma chicotada mais forte. E eu acabei voltando. Quando recebe poder. Ao descer o Espírito Santo. Antes disso. Não tem poder. Como aqueles homens que viram Paulo expulsar demônio. E foram lá. Não, mas também vamos expulsar aí. Porque em nome de Jesus. Os demônios disseram. Conhecemos Paulo. Conhecemos fulano. E vós quem sois? É, nós temos... Se meteram numa furada. Porque eles não tinham a confirmação da comissão. Dentro deles o diabo viu. Tá vazio esse vazinho aí, ó. Eu vou rasgar as roupas dele. Não porque somos bons. Não é porque somos bons. Nós não somos bons. A Bíblia fala que nossas obras. O melhor das nossas obras. É trapo de imundícia. As nossas obras. Elas são más. Elas são ruins. Mas é pela vontade dele. É pela misericórdia. A graça de Deus. Que nos resgatou para o seu amor. É que faz que nós sejamos assim. Seus representantes. Deus gosta de ver. Um homem ou uma mulher dizer. Senhor. Eu não consigo. Parece uma coisa assim. Eu não consigo, Senhor Deus. Parece que esse problema aqui. Ele é grande demais. Deus. Não, mas não é você que consegue. É eu que consigo para você. Basta dobrar o seu joelho e dizer. Senhor. Parar de bancar o super herói. Às vezes nós queremos. Eu vou orar. Eu vou conseguir isso. Aquilo outro. Basta dizer. Senhor. Não é para mim esse problema. Esse problema é para o Senhor. Ele diz. Não. Agora sim. O que Deus faz. Ele faz. Há coisas que o homem tem que fazer. Tem coisas que Deus faz. Mas há coisas que Ele deixa você fazer. Deus mais reage do que age. Glória a Deus. Por exemplo. Lázaro. Morto há quatro dias. Jesus podia chegar e dizer. Ah, o Lázaro está morto. Vem, Lázaro. Vem. A porta se abrir e tudo. Ele diz assim. Vamos lá e abro a porta lá. Tire a pedra lá. Que deveria ter mais cinquenta homens. Poder mochê-la do lugar. Daí alguém pode dizer. Mas se Ele é Deus. Ele tem poder. Ele poderia fazer. Deus faz a sua parte. E espera que nós façamos a nossa. Ele reage diante de uma ação nossa. Basta acalmar. Um irmão. Uma pessoa desesperada. Uma alma desesperada. Eu duvido que não mova com Deus. Uma oração sincera. De um pai. De uma mãe. Por seus filhos. Por sua casa. Move Deus. Sim. Move todo o sistema. Quantas vezes a oração mudou o plano de Deus. Aquele rei que o profeta foi disse para ele que ia morrer. Assim diz o Senhor morrerás. Ele foi, orou e chorou. Amargamente Deus mudou o plano dele. A oração muda as coisas. A oração abre portas onde não tem. E ela fecha onde também poderá ser aberta. Esse é o poder do nosso rei. A confirmação. É a oração. É a oração em contato direto com Ele. Isso nos mostra a cada dia que em nossa caminhada precisamos falar com o nosso rei todos os dias. Passar um relatório completo de nossa vida. Das nossas falhas. Das nossas falhas. Dos nossos problemas. Das nossas pedições. Mas eu não vou pedir para Deus. Eu estou importunando Deus. Deus gosta de ser importunado. Deus gosta que a meia noite o camarada levante e ore de Senhor. A minha alma está vazia. Ela precisa de ser cheia do Espírito Santo. E Deus diz, então vai ser cheia. Então, Deus gosta desse tipo de coisa, irmão. Deus gosta de ver o homem e a mulher se moverem em oração. Buscar a Ele de todo o coração. Agarrar a Ele como se fosse a única chance da sua vida. E é a única chance em si. Quando tudo te disser não, diga sim. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Deus pode fazer coisas tremendas por nós. Basta nós querer que Ele faça e crer nele. Ele pode mudar o quadro. Ele pode reverter a situação. Ele pode mudar o cativeiro como mudou de José. José foi preso e parecia que tudo ia por água abaixo. Lá da prisão saiu José e foi trabalhar de mordomo. Esqueço o nome do governador agora. O que aconteceu dali a um tempo? O governador diz mais rapaz, quando ele estava na prisão ainda. Esse camarada é diferente dos outros presos lá. Os outros presos ficam xingando o dia todo. E ele canta a Jeová. E ele ora a Jeová. E ele é feliz. Ele é alegre. Ele interpreta sonhos. Coisa que nossos sábios não fazem. Esse camarada tem o Deus verdadeiro. Seguinte José. Vem aqui para minha casa. Potifar o nome do homem. E José vai trabalhar para ele. Já tinha melhorado bastante já. Ali ele já não era mais um escravo. Tinha comida boa, roupa. Mas o diabo disse não. Não vou deixar barato. E usou a mulher de Potifar para mentir contra ele. E voltou José de novo no calabouço. Quando Deus te dá uma benção grande, desconfie. Que atrasem Satanás. Fiquem vigia, irmãos. Quando Deus abençoa o diabo que atrapalhar. O que o diabo fez? Usou a esposa de Potifar. Vão de novo, José. Vai lá para baixo com os ratos lá embaixo. Comer aquelas migalhas. E voltou José de novo. Mas um dia o rei estava em apuros. E chamou todos os feiticeiros. E todos os pais de santos. E todos os pastores da denominação daquele dia. E eles não conseguiam decifrar aquele sonho. Porque eles não tinham a confirmação. Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Porque eles não criam no Altíssimo Senhor Jesus Cristo. O Elohim. Jeová Deus. Que subsiste por si próprio. O rei ouviu falar. Mas lá embaixo lá tem um rapaz que está preso lá. Ele interpreta ações. Interpretou do padeiro e do outro lá. Ah, então me chama esse rapaz. Talvez falar de José. Tem que tomar um banho, se arrumar. Lavar. Cortar essa barba. Botar uma roupa. Tu vai falar com o rei. José. Pô, Jeová. Tu ouviu minhas orações, Jeová. No cárcere tu me ouviu minhas orações. E ele sabia que Deus ia tirá-lo ali naqueles dias. O problema às vezes parece ser tão grande. E você ora um, dois, três meses. Daqui um pouco a solução cai do céu. Como dizem. Cai do céu mesmo. E o rei chama ele. E ele dá a interpretação. O rei diz. Não, rapaz. Tem que ser governante. Eu vou te colocar um cargo alto. Então, irmãos. É assim na nossa vida. Bençãos, provações. Muitas vezes tomamos uma rasteira. Caímos. Mas levantamos sempre. Em Atos 2 em diante. É descido o Espírito Santo. Começa a missão desses embaixadores. Lembre-se. Jesus disse. Vocês não vão pregar antes que desça o Espírito Santo. Vão para o cenáculo até que lá sejais revestidos. Então, em Atos 2. Aqui diz. Versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Como de um vento veemente e impetuoso. Um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estava sentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em línguas. Segundo o Espírito lhe concedia. Aqui foi a comissão. A confirmação da comissão. Aqui a Atos da igreja. Aqui começava a semente. Começaram a percorrer um longo caminho. Essa semente ela veio percorrendo. Desde lá do Ed. E veio, e veio, e veio. E aqui ela estava passando por uma nova etapa. Aqui a Jair ia ser representante do reino. Porque Deus tinha dado o treinamento. E comissionou esses homens para fazer isso. Então eles saíram dali fazendo o que? Pregando o Evangelho. Anunciando, ó. O reino dos céus é chegado. Mas aonde que é esse reino? Aonde que está ele? Dentro de nós. As obras que eles faziam. Testificavam que eles não eram desse mundo. Como Jesus disse a Pilatos. Se eu fosse, meu reino fosse desse mundo. Eu fazia assim, os anjos e me tiravam. Mas meu reino não é desse mundo. Então em Atos 5, 12 a 16. Perdão. Atos 3, 2. Atos 3, 2 a 9. Pedro e João. Era levado um homem coxo de nascença. O qual punha diariamente a porta do templo. Chamada Formosa. Para pedir as molas aos que entravam. Olha como estava a religião do dia. Na porta da igreja. Um coxo pedindo esmola. Por favor, me dêem uma esmola. Porque eu sou coxo. Eu não posso trabalhar. E os fariseus passavam. Coitado, esse rapaz nasceu assim. Deve ter algum pecado. O fariseu é assim. Logo que ele vê uma coisa errada em alguém. Deve ter pecado. Essa pessoa está passando por isso. Porque ele deve ter algum pecado. Ele tinha escondido aí. E não é. O que a Bíblia diz? Que Deus permite isso. Para que seja reconhecido as suas obras. Como um curador. Deus antes que existir o mundo. Ele tinha tudo em sua mente. Pai. Curador. Amoroso. Salvador. Tudo estava nele. Para que esses atributos fossem manifestados. É que Deus permite as enfermidades. Como que vai mostrar que ele é curador. Se não há uma enfermidade. Parece estranho. Ele usa o diabo. Para fazer o trabalho dele. Até Satanás tem que cooperar com ele. Porque ele é quem manda em tudo mesmo. Vendo ele. A Pedro e o João. Que iam entrar no templo. Emporava que ele desse a sua esmola. Pedro fitando os olhos com. Com João. Disse. Olha para nós. E ele os olhava atentamente. Esperando receber alguma coisa. O homem está esperando receber. Bom. Esses rapazes vão me dar um monte de dinheiro aí. Eu vou poder comer hoje. E olha só. O que Pedro e João diz. Porém. Ele disse. Pedro. Porém. Ele disse. Não possuo nem ouro nem prata. Mas o que tenho. Isso eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno. Anda. Era isso que eles tinham. A verdadeira confirmação da comissão. Nós não temos ouro e prata. Mas o que tenho eu te dou. Anda. Que ousadia irmãos. Que ousadia irmãos. Dizer assim para quem está doente. Em nome de Jesus. Receba a tua cura. Se está liberto. Receba a libertação. A ousadia que tiveram depois. Que eles foram batizados com o Espírito Santo. Olha a ousadia de Pedro e João. Deus. Jesus Cristo. Já não estava mais com eles. Estava neles agora. Às vezes nos falta muito disso. Às vezes há um problema. E nós pensamos. Vamos levar até o pastor. Claro irmãos. Nosso pastor deve orar por nós. Mas e aquele Marcos 16, 17. Diz. Aos que crerem. Não diz aqui. Ó. Se você estiver enfermo. Leve ao pastor. Ao ministro. Ao diácono. Seja lá quem for. Aos que crerem. Até as irmãs podem orar. Por uma enfermidade. Quem diz que não. É aos que crerem. Basta crer. E isso vai acontecer. Eu me lembro quando eu era criança. Tinha uns dois, três anos. Eu morava em Chapecó. E tinha um problema sério de ouvido. E meu pai. Não achava solução para aquilo. E doía muito. Eu chorava dia e noite. Eles moravam no porão da igreja. Do pastor Febroni. E o diácono. Irmão Alcides. Acho que deve estar aposentado. Há muitos anos. Irmão Alcides. Não vejo ele. Irmão Alcides. Veio e orou. Naquela mesma hora. Parece que foi tirado com a mão. Aos que crerem. O diácono estava cheio. Do Espírito Santo. Aquela mão. Parece que tinha remédio. Dentro dela. Aquilo veio e tirou. Nunca mais tive dor de ouvido. Aos que crerem. Ao diácono. Ao irmão do banco. Ao administrador. Ao pastor. Ao músico. A todos. Não é a coisa exclusiva minha. Ou de algum outro. Não. É aos que crerem, irmãos. Os que crerem e forem batizados serão salvos. É assim que os mãos ensinam a Escritura. Atos 5, 12 e 16. Aleluia. 12 ao 16. E o que começou a acontecer com esse pessoal que receberam essa comissão? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, costumavam todos se reunir em comum de acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe atributava grande admiração. O povo pensava, mas de onde que saíram esse povo aí? Depois daquele dia que fizeram aquele griteiro lá e parece que estavam bêbados. As coisas estão acontecendo. Os coxos andam. Os endemoniados são libertos. Há salvação. As pessoas admiravam. Porque naquele tempo só tinha Deus pagão. Que não tinha e não tem poder algum. Quando eles viram a verdadeira mão do Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, eles se admiraram. Porque eles não tinham visto isso antes. Quem que fazia isso? Todos da igreja. Não era só os apóstolos. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Tanto homens como mulheres agregados no Senhor. Aí começou o exército de Deus se formar. E o diabo começou a pensar, pá, fiz coisa errada. Fui matar o chefe deles lá. Matei o mestre deles, agora arrumei problemas. E ali a coisa começou a berbulhar. E ali o diabo começou a sentir que ele ia ter problemas. Porque esses homens e essas mulheres estavam incendiando a cidade. Eles estavam cheios mesmo. Eles não estavam com um pouquinho de azeite. Não. Eles estavam transbordando. Quando você está cheio de Deus, você quer passar isso para as pessoas. Você quer falar de Jesus para o primeiro que você encontra. É a primeira oportunidade que você tem. Você quer dizer, irmão, irmã, fulano, ciclano. Deus me salvou um dia. Eu era um perdido pecador. E Ele me tirou da sarjeta. O irmão Brana fala que a grande prova que fomos salvos é que queremos ver outros salvos. Parece uma coisa que eu nunca esperei isso, irmãos. Até Deus me mostrar que eu era um salvo. Quando eu vejo alguém em debilidade, que quer me ouvir, eu procuro falar de Jesus para ela. Se não quiser me ouvir, eu não posso fazer nada. Esses dias eu estive em minha terra. E um senhor de 80 anos de idade, que eu evitava chegar perto dele, porque ele odiava crentes. E até com muita razão, porque há certos crentes aí que deixa para lá, né? Daí, ele sempre vinha querendo me benzer, quando tinha uma dor, quando eu estava... Amigo, eu não creio, eu creio em Jesus Cristo. E cheguei lá, esse senhor estava doente, eu falei, meu cunhado, o seu sogro como está? Está desenganado. O médico mandou para casa, para morrer em casa. Não tem mais solução. Eu disse para ele, eu posso falar com ele? Claro, pode. Posso lá fazer oração? Claro que pode. Ah, o velho não conseguiu nem falar. Ah, ele vai lá e vai orar, o velho vai ficar quieto. Entrei lá dentro, ele estava em coma, deitado. Eu coloquei minha mão em cima da mão dele. E eu senti naquele quarto, irmãos, o toque de Deus, dizendo, fala com essa alma vivente. Eu peguei na mão dele, chamei pelo nome, ele despertou, falei, o senhor lembra de mim? Claro que eu lembro. Quem é você? Não está lembrado de mim? Ah, sim, agora lembrei. Falei, a minha pergunta foi simples e direta. O senhor está preparado para se encontrar com o teu Criador? É, eu acho que estou. Não. Ali eu já estava até conversando, eu botava meu ouvido perto da boca e falava, o senhor não pode ter uma sombra de dúvida. O senhor sabe que daqui de um momento para o outro, o senhor pode passar para o outro lado e é melhor se está certo hoje, meu amigo. Ele disse, pois é, é, pá. Falei assim, ó, eu vou pegar minha Bíblia. O senhor aceita eu ler a Bíblia? Eu disse, claro que eu aceito, leia para mim, eu quero que tu leia. E eu li em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no ingênito, e assim vai, e falei, se o senhor crê, só crê. E ele em lágrimas, me surpreendeu, me surpreendeu, Deus surpreende a gente, irmãos. Aquele que você menos acha que vai ser salvo, vai ser salvo. E aquele que você acha que vai estar lá naquele dia, não vai estar. O meu irmão diz que ele já vai ter muitas surpresas naquele dia. E pessoas que talvez você falou de Cristo e elas não quiseram. Mas naquele dia ele vai chegar e vai dizer, lembra de mim? Eu era um velho de 90 anos, quando você falou de Jesus para mim. Eu estou num corpo transformado. Aquele diabo chamado câncer não entrou aqui. Obrigado por ter ido me falar de Jesus. Jesus, e eu guiei ele a Deus. E me falaram que depois disso ele dormia bem. E antes de morrer, ele chamou eles e falou, olha, estou partindo. O homem partiu seguro, irmãos. O irmão Marna falou que ímpios quando partem, às vezes os demônios. Esse homem teve uma morte tranquila. E depois disso, alguém disse, puxa, mas o que deu? Ele não falava com ninguém, falou só com o homem ali, com o fulano. E eu escutando, falei, ó Deus. Ó Deus, tu sabe como fazer as coisas, Senhor. Tu sabe, Senhor, como resgatar um perdido pecador. Deus permitiu aquele homem falar comigo. Não estou dizendo isso, irmãos, por me achar que sou alguém, não. Deus permitiu isso para que a sua glória fosse manifestada. E eu não tive vergonha de dizer, eu vou orar por ti. E orei, foi em voz alta. E aquele homem foi salvo. Então, irmãos, que coisa mais gloriosa, alguém partir salvo. É a única coisa que nós trabalhamos é para isso. Então foram presos. Passaram frio e fome, dormiram embaixo das cavernas. Ali começa o sofrimento. Então começaram a matar um dos embaixadores. O primeiro que morreu, foi um diácono, hein? O primeiro que morreu foi um diácono, Estevão. Estevão veio e colocou o dedo dentro da ferida dos camaradas. Não, Estevão. Isso é muito forte para nós, Estevão. Nós somos um homem doutor da lei. Você vem e diz isso, aquilo, outro. Não, Estevão, nós vamos te matar. Essa tua pregação está muito forte. Nós aqui somos acostumados com a pregaçãozinha boa. E vamos ver aqui e acolá. E nós temos nossas regras. Isso pode falar, isso que não pode falar. Estevão disse, não. É assim, assim, acolá. E apedrejaram o Estevão. E Estevão, com os olhos abertos, disse. Eis que vejo o céu aberto. Mas isso enfureceu mais os homens ainda. Prenderam Paulo e Silas o que aconteceu. Eles estavam chorando a meia-noite. Oh, Silas, estamos mal. Não, eles cantavam e glorificavam a Deus. Com o lombo ardendo, sangue escorrendo em suas faixas. Eles saltavam e gritavam, glória a Deus. E aleluia. E nisso o cárcere se abriu. Deus disse, não. Eles estão louvando demais. Isso mexeu comigo. Arrebentou-se as cadeias. E eles saíram. Parece estranho. Bem na hora da aflição é que o crente abre a boca. Obrigado, meu Deus. Que através dessa luta vem o livramento. Se não tivéssemos luta. Nem mesmo oraríamos. Isso é certo. O evangelho do reino era anunciado. Uns criam, outros não. Passou pela idade das trevas. Muitos comidos por leões amarrados nas fogueiras. Nós sabemos, irmãos, disso. Eu sei que vocês sabem melhor que eu. Que essa semente, ela teve que cair no solo para brotar de volta. Não foi evangelhozinho fácil, não. De... Nós temos hoje até um ventilador para acalmar o nosso calor. Nós temos a luz. Nós temos um microfone. Era nas cavernas. Era em qualquer lugar que se reuniam. E o diabo começou a dizer, não. Vou matar. Vou acabar. Vou matar. E foi matando. E eles jogavam nas arenas para os leões. Imagina você, um pai de família com seus filhos ali. Oh, rapaz. É o seguinte. Só nega. E você vai ser poupado. O pai de família dizia, louvado seja Deus. Que coma. Mas daqui a pouquinho nós estamos do outro lado. E a história fala que as pessoas partiam com um sorriso no rosto. Imagina a satisfação. É, nós estamos indo para o outro lado agora. Nossa batalha está terminando. Algum desses dias, na última vez que vamos guardar essa espada, o irmão Brana falou. E tudo terá passado, irmãos. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda labúria. É no estalar de dedo, acontece tudo. Incendiados vivos no quintal do Nero. Amarrados em estacas, foram tochas humanas. Esse Nero era um endemoniado. Ele tacou fogo em Roma e disse, foi os cristãos que fizeram isso. E amarrou os cristãos no quintal dele e tacaram fogo neles. Mas que coisa, irmãos. Esse evangelho é um pouco sofrido, então não é assim tudo bom. Não, irmãos. O evangelho é assim. É sangrento mesmo. O evangelho da cruz não tem vida fácil, não. O que Deus disse? Jesus disse, no mundo tereis só vida boa. Não. Tereis aflições, mas tende boane, porque eu venci e vós vencereis. Embaixadores, fiéis do evangelho sangrento, gotejando sangue, selaram seus testemunhos com seu próprio sangue. Esses camaradas tiveram coragem para enfrentar a fúria de Roma, como diz o hino. Imagine soldados romanos entrando em um lar cristão, pegando criancinhas com a espada em suas mãos, perguntando, neguem a Jesus e viverão. E eles gritavam, glória a Deus. Seus filhos mortos primeiro, depois eles. Eles viam seus filhos partindo. Eles diziam, espera um pouquinho. Estamos chegando aqui um pouquinho aí também. E eles vinham felizes. E o diabo começou a pensar, mas quanto mais eu mato, mais eles vêm. Mais aumenta. O que que acontece? Eu mato 10, vem 20. Irmão, 68 milhões de cristãos. Hitler matou 20 milhões. A inquisição matou 68 milhões. Imagina o tamanho da carnificina. E o que o diabo estava fazendo? Um presente para Deus. Deus dizia, venha. E como diz o hino, não era prejuízo para Deus. Levantava mais 10, 20. E assim a coisa conseguia. A coisa seguia. Imagina as igrejas incendiadas, com o irmão dentro, fechados todos, morriam. Fechavam e tacavam fogo em tudo. Esse é o evangelho do reino dos céus. Esse é o evangelho do reino dos céus. Da cruz, do calvário, do sofrimento e da aflição. Não esse evangelho paupérrimo que estão pregando aí. Jesus só quer o coração, mas o seu coração está limpo. Não esse evangelho fraco, que traz tudo menos salvação. Eu pergunto, quem tem coragem de trocar um carro novo importado pela salvação? Ninguém. Por que que não pregam salvação? Por que eles não têm a confirmação da comissão? O evangelho fraco, pastores sem espinhaço, se pregam a verdade e ficam sozinhos. Mas por causa do dinheiro, não estão nem aí com a alma das pessoas. Não suportam a sã doutrina e colocam suas marionetes para fazer conforme os seus desejos diabólicos. Eles manipulam. Você vai pregar aqui, mas é assim, cara. Tu não pode falar isso ou isso ou aquilo outro. Só tem que falar que é prosperidade. Dá tanto e recebe tanto negociando com Deus. Imagina se Jesus aparece numa dessas igrejas. Ele trançaria cordas e daria lelaço nesses camaradas que estão negociando na casa de Jesus. Jesus disse, a casa do meu pai fizeram um covil de ladrões e salteadores. O que é isso se não é um roubo usando os dons? Porque eles têm dons. Dons e vocação são dados sem arrependimento. Jesus te cura e eu te dou tantos. E Jesus ganha o quê? Hã? Nada. E a coisa se tornou tão banal, irmãos. Estou encerrando já. Os chamados cristãos, com uma falsa comissão, eles dizem, ó irmãos, tem carnaval gospel. Tem balada gospel. Tem funk gospel. Para esses tem o inferno gospel também. Tem tudo gospel. Vai ter o inferno gospel para eles. Cheio de crente que não tomaram essa palavra. Cheio de pastores. Porque guiaram milhares na perdição. Tem o inferno gospel sim. O que diria se eles vissem, Paulo, hoje? Sai para lá, Paulo. Você é um problema, rapaz. Você vai acabar com a nossa empresa. Não é nem igreja, é a nossa empresa. Minha pergunta cabe para mim. Essa pergunta, ela cabe mais para mim. A espada de Deus é assim, é de dois gumes. Ela fere aqui primeiro, depois ir para lá. Temos feito nosso dever como embaixadores? Eu digo que eu não. Já vou dizendo que eu não. Estamos em débito. Deus ainda não destruiu essa sociedade por causa dos embaixadores. Mas a hora em que saímos, o caos se instala. Deus ainda não golpeou essa terra porque tem o sangue dele. Mas quando o sangue será retirado, eles vão sentir falta da igrejinha ali do Tijuca. Mas eu fui convidado tantas vezes porque eu não fui lá. Irmãos, a oportunidade é estendida a todos. Temos trabalhado. Tem culto nos bairros. O pastor ali tem programa de rádio há anos e há anos. E o que vem? Um, dois. É assim. Vamos para as bodas do Cordeiro um dia desse. Num dia desse, nosso Redentor vem nos levar junto dele. Aqueles que aguentarem até o fim. Não é até uma altura, não. É até o fim. O que perseverar até o fim será salvo. Há tempo de lutas e provas aqui. Mas ele te prova e te aprova. E diz, rapaz, você passou no teste. Para você, é só ir guardar a espada e vir morar comigo. Você me representou bem. Você foi um fiel soldado. E nessa noite, Deus uma vez mais nos ajudou, irmãos. Vamos nos colocar de pé, já vou estar encerrando. Oh, querido Deus poderoso. Oh, soberano Pai. Graças te damos, Senhor Jesus. Por essa ocasião, oh Deus. Por ser tão bondoso e falar conosco, oh Pai. O Senhor sabe que eu sou tão incapacitado, oh Pai. Eu sou tão falho, Senhor Deus. Mas a Sua palavra, oh Deus, ela é fiel e verdadeira. Que alguém possa ser ajudado, oh Pai. Que possamos descobrir que dentro de nós há uma confirmação, oh Pai. E se não temos, vamos procurá-la, Senhor. O Senhor prometeu que ia nos dar, Senhor Deus. Esses sinais seguirão aos que crescem, oh Pai. Oh Deus, obrigado por tudo, Senhor. Concede uma bênção especial a Teus filhos que têm vindo essa noite. Não ouvir a mim, Senhor. Mas ouvir a Ti, Senhor Deus. O homem não tem nada ao Senhor que tem, oh Deus. Em Teu santo nome, querido Pai. Amém, Senhor.